Oi gente, estou limpando a frente da casa, está sujo, olha como está sujo, já pontei essa árvore aqui, só que eu vou cortar isso aqui, isso aqui eu vou cortar porque ele rama demais, olha pessoal, que é mato que eu tirei, só que isso aqui é um remédio, né? Olha isso aqui, a frente da casa, olha gente, e aí pessoal, vocês estão bem? Tudo bem? Graças a Deus, faz comentário, dá like, dá joinha, E obrigada aí, valeu pessoal!